Galera, hoje eu quero ensinar a vocês, mano, de uma vez por todas, como baixar o Warzone no celular e no iPad ou iOS, tanto faz, iPhone, beleza? Eu vou ensinar a vocês aqui agora. Primeiramente, mano, você vai fazer o seguinte. Cadê? Eu tô no Google aqui, ó. Vai pesquisar APK Puri. Ah, mas deixa eu colocar o que eu não tô chegando lá. Pesquisar APK Puri, cara. É o jeito mais fácil de baixar no Android, beleza? Deixa eu chegar mais pra cá. É o jeito mais fácil de você baixar no Android. Eu... Calma aí. Vai clicar aqui, ó. Use APK Puri App. Vai baixar o aplicativo, tá? Vai baixar o aplicativo, clicar em Download APK. Simples, beleza? Muito simples. Depois que você baixar, você vai entrar nele, beleza? No aplicativo APK Puri. Beleza? Vai permitir, vai dar todas as permissões que pedir, tá bom? Vai pesquisar, vai aparecer umas coisinhas aqui. Você pesquisa o Warzone Mobile, tá? Eu até desinstalei só pra mostrar pra vocês, cara. Tá até aqui já, ó, na frente, ó. Pesquisa o Warzone, tanto faz. Vai baixar ou instalar um giga e pouco, tá? Vai baixar ele, tá? Ah, e calma aí, rapaziada. Pra você baixar também, você vai precisar da VPN, beleza? E como é que faz pra baixar VPN? Vai aqui na Play Store, pesquisa UpGear, tá vendo? Já tá aqui, ó. Vai usar essa VPN. Tem que ser essa VPN, rapaziada. Pode usar outras, né? Mas eu recomendo usar essa daqui. Essa daqui é a melhor, tá bom? Depois você vai entrar aqui, vai colocar América do Sul e vai conectar. O meu nem baixei ainda, porque eu tinha desinstalado, mas... Basicamente é isso. Você dá as permissões, instala o aplicativo. Não tem erro aqui, rapaziada. Nessa parte não tem erro. Não tem como você errar, cara. Não, calma. Pelo amor de Deus, né? Beleza? Depois tu ativa a VPN, entra no jogo, cria sua conta, ou entra na sua conta, se você já tiver uma conta da Activision, cria uma conta, espera baixar os arquivos tudinho e tal do jogo e jogar. Tem que ser só isso, tá? Não tem segredo nenhum, rapaziada. Beleza? Então, rapaziada, agora eu vou ensinar vocês a como baixar no iOS. Eu já errando as palavras tudo aqui já. Ó, se inscreve no canal aí, hein? Primeiramente você vai entrar aqui na App Store, tá? Olha só vocês. Primeiramente você vai entrar lá em cima, tá vendo? Você não vai conseguir vir aí por causa da minha webcam, mas vai clicar no seu bonequinho lá em cima, beleza? Tá no seu bonequinho, não sei se eu vou conseguir mostrar aí, mas... Ó, tá vendo esse bonequinho lá em cima? Ó, tá vendo? Esse bonequinho aí em cima, tu vai clicar aqui. Na sua conta aqui, ó, o meu tá com o meu. Beleza? Depois disso, você vai... Vai aqui, país, região. Tu vai mudar o país, região. Ó, uma coisa. Se não funcionar desse jeito que eu quero aqui, você tem que trocar de conta. Você tem que criar uma nova conta do iCloud, beleza? Se você tiver saldo na conta, também não funciona. Tem que criar uma nova conta do iCloud. É super fácil criar uma conta nova no iCloud, cara. Você tem que fazer isso se você quer baixar o jogo, cara. Se você tiver saldo na conta do App Store, tem que trocar de conta. Criar outra, no caso, né? Vai clicar aqui em país, região. Vai trocar o país, região. Vai colocar o Chile. Sim, exatamente. Ó, tu vai lá, ó. Vai pesquisar o Chile, tá aqui, ó. Perto da China. Tu vai ter que aceitar e tal. O meu tá com outro idioma, mas... É isso. Tu vai colocar noni, se tiver em inglês ou nenhum, tá? Vou colocar em nenhum. Essas três opções aqui do cartão de caramba, vai voltar pra nenhum, beleza? Se não tiver essa opção, você acha que você também tem que criar uma nova conta aqui do iCloud, beleza? Aí tu vai colocar aqui, ó. O primeiro, Santiago. Número opcional. Você pode botar 00, tanto faz, que não muda nada. Código postal, tá? Tu vai botar... Tu vai botar... Aqui é o CEP, tá? CEP. Pode apostar o CEP. Essa opção aqui, tu vai botar 8, 3, 2... 0, 0, 0, 0. São 4 zeros, se não me engano. Tu vai botar aqui... Cidade... Santiago. Santiago. Beleza? Com o dado, tu vai botar... Santiago também. Número, você vai botar um número aleatório, tá? Vai botar um número completamente aleatório. O meu funciona assim. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar, hein? Foi! Muito fácil, galera. Não tem segredo nenhum, cara. Eu já postei vídeo, então vai baixar. Eu fiz outro vídeo. Beleza? Ó, agora você vai baixar... E aí, galera. Eu tive problema aí no áudio, mano. Meu microfone tá muito ruim, tá? Me desculpe. Mas você vai baixar isso aí, ó. Gear Up. Beleza? Tu vai baixar ele. E vai entrar na VPN da América do Sul, tá? Tu vai assistir a propaganda lá e tal. Normalzinho. Vai baixar o aplicativo. E vai jogar, beleza? Tem que usar a VPN pra jogar, rapaziada. Mas você... Eu aconselho a você a desligar a VPN quando você já estiver no lobby do jogo. Aconteceu. iOS, beleza? Então se inscreve no canal aí. Comenta o que você achou. Faz um fixo pra nós. Ajuda a nós aí, no moralzinho. Fica com a gameplay aí. All right, lad. Let's get it done. Tchau. 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 Inscreva-se 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 Inscreva-se